Os funcionários do aeroporto de Goiânia passavam primeiro por uma coleta de sangue. Em seguida, recebiam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O sangue colhido será usado no estudo realizado desde março na capital, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, para avaliar como está a eficácia da vacina. O resultado do inquérito vacinal só deve sair daqui a um ano, após a última coleta de sangue. A função desse tipo de testagem é compreender se as pessoas que estão sendo vacinadas já podem ter tido uma doença sintomática, se essas pessoas, após ter sido vacinada, com a coleta de sangue seis meses após, mesmo na vigência de vacina, tenham sido contaminadas ou com um ano da primeira vez que foi coletado esse sangue. Mais de mil e oitocentas pessoas que trabalham em aeroportos devem ser vacinados aqui em Goiânia até a próxima quarta-feira. Idosos e profissionais da saúde e da educação também seguem sendo imunizados. Para evitar uma maior disseminação do vírus aqui na capital, um novo decreto foi publicado nesta sexta e começa a valer na próxima segunda-feira. Com as novas regras, o horário de funcionamento do comércio será das nove da manhã às cinco da tarde. Serviços de meio-dia às oito da noite. Bares e restaurante das onze da manhã às onze da noite. Shoppings, galerias e centros comerciais das dez da manhã às dez da noite. Salões e barbearias de meio-dia às nove da noite. Distribuidoras das seis da manhã às onze da noite. Os eventos agora terão limite máximo de setenta e cinco pessoas. As academias funcionam com trinta por cento da capacidade. E celebrações religiosas podem acontecer com até trinta por cento da capacidade. E tem mais novidades. A partir de agora, a vacinação contra a covid-dezenove vai contemplar a população em geral. E deve seguir a ordem decrescente de idades. Pessoas com cinquenta e nove anos serão as próximas a receberem a vacina. A Secretaria de Estado de Saúde trabalhou arduamente frente ao Ministério da Saúde para que essa condição possa acontecer. Nós temos uma campanha extremamente complexa, que não sabemos da quantidade, do tipo de vacina. Ou seja, a programação se faz muito difícil. E a partir do momento que existem vários grupos prioritários e a regra muda todo o tempo, isso torna mais difícil ainda agilizar a vacina. Então em breve já deve estar saindo essa resolução e nos próximos lotes de vacina essa regra será aplicada.